Olá, olá, olá! Olá, eu aqui novamente pra vocês. Falei pra vocês que ia gravar um vídeo exclusivo pro YouTube de Free Fire que o papai tava querendo. Que esses dias, vocês sabem que eu tô jogando o Ark lá na live, no Facebook, né. Então eu falei, tenho que jogar Free Fire, que eu tenho que pegar as novidades. Tenho que saber o que o papai tá aprontando no jogo. Aí eu vim hoje aqui pra vocês gravar esse vídeo, tá bom? Vamos lá, desenhe o cubo a partir de 25 diamantes. Bom, como desenhadora que sou… Desenhadora, desenhistas. Deixa eu ver o que tem de prêmio. Peraí, vamos ver se tem algo que eu não tenha. Vamos ver, deixa eu dar uma olhada. Desenhar um cubo. O cubo… O cubo é um quadrado, né? Um cubo. Desenhar um cubo. É um quadrado, gente? Todo mundo sabe que um cubo é um quadrado. Eu vou pesquisar num… Ai, não! Mas tem que desenhar ele… Ai, deixa eu ver. Deixa eu me inspirar aqui na imagem. Pera, eu lembro como faz um cubo. Aí você desce aqui… Assim… Aí sobe… Essa linha aqui ficou um pouco… Não, tá errado! Esse aqui tá errado. Aí você tinha que vir assim, assim… Não, esse aqui tá errado. Agora eu vou acertar, presta atenção. Presta atenção. Calma, que agora eu me perdi. Calma, calma. Esse eu tô fazendo um dado, não é um cubo. É um dado 3D que eu tô fazendo, calma. Agora eu não sei se é… Eu acho que você vem daqui ou é daqui. Acho que é daqui que você vem pra cá. Não, errei. Pera. E depois você vem pra cá. Vocês entenderam como é? É um quadrado 3D. Eu desenhei as bases de um quadrado 3D. Quem entendeu, entendeu. Quem nunca entendeu, é a burra. Viu, ó. Várias coisas. É porque o jogo entendeu. Você realmente sabe. Você sabe, você é esperta. Ui! Ganhei tudo. Eu ganhei essa arma que eu queria mesmo, tá tudo certo. Vamos sair daqui agora. Novo passe de Elite. Brindes da atualização. Atualize já. Ai, mas será que eu tenho uns diamantes? Deixa eu ver aí. Pascada. Olha, querida. É um rabo de raposa. Ai, Tóxik! Toca Tóxik, amarelito! Quem for xixa, vai saber o que eu tô falando. A referência de Tóxik. Foi tudo! E no final… Problema seu! Foi tudo, ó. Ai, já ganhei esquina o passe, gente. Ai, desculpa, gente. Mas às vezes, ser filha tem o seu… O seu positividade, tem o seu privilégio. A gente que é filha, a gente não pede. A gente recebe de bom grado, tá? Eu sempre sou uma boa filha. Eu sempre sou uma boa, maravilhosa filhota. Tá, pronto. Deixa eu ver agora o passe, calma. Que a gente… Vamos ver o que a gente já tem do passe. Ok. Como é? AWM. Vermelha, gostei. Achei bonitinha. Ai, eu adorei o… Eu adorei o paraquedas. Vermelhinho com a raposa. Achei muito fofo, gostei. Gostei real. Isso aqui, como eu já tenho, vai vir outras coisas. Eu gostei dessa skin. Vou falar da skin. Eu acho que o short podia ser preto ou tipo um preto vinil. Acho que ia ficar mais coerente que esse short jeans. É tipo assim, que você colocou roupa toda preta, aí o short tá tudo sujo, preto, aí colocou um jeans, porque é a única coisa que tinha. E ainda tem uns remendos aqui pra esse short de quadrilha. Não gostei muito, tá? Gostei, mas podia ter toques. A pessoa que for desenvolver a skin, manda pra mim pra me aprovar, tá? Porque eu tenho certeza que vai sair um pouco mais bonita. Eu vou comprar emblema, né, claro. Então vamos comprar logo 6 mil, que eu sou abusada. Amarelito, solta! Só um pedacinho pra não tomar strike. Seven Wings, Ariana. I want it, I got it. Ah, foi tudo. Obrigada, Amarelito. Vejamos. Então vamos pegar o que a gente tem por direito, né. Por direito. Aqui, vamos no passe agora. Olha, olha. Olha, foi o que veio. Ai, gostei. Gostei, gostei, gostei. Caixa de loot, gostei. Bonita. Caixa de loot aprovada. Gostei! Ai, agora eu gostei. Ah, foi tudo. Essa eu não tenho o que falar, me faltam palavras. Apesar do moldes ter aquele lance, mas esse tem um quê a mais. Ele tem um quê, um porquê, entendeu? Ela tá bonita, ela tá legal. Achei toda essa prancha. Puta que pariu. Olha, uma coisa, uma gata, uma luz, assim, futurística de dados de computador. Ai, achei belíssima. Obrigada por tudo! Mochila! Ai, vamos de mochila. Olha, vou explicar. Vou explicar, preste atenção. Designers do Free Fire. Essa mochila é bonita, tá? Aqui, ó. Bacana, não vou reclamar, que eu sou… Ah, Samira Clostor reclama. Não, eu vou elogiar. Tá bonita aqui, tá ok. Tem uma luz nos olhos do gato, umas bolinhas na orelha. Bacana. Só que você tem que entender uma coisa. Essas alças, tem look que a gente faz que fica podre. Lembra daquela mochila amarela, que ela tem um gancho que é tipo um ser? Fica os ganchos passando a roupa. Fica muito feio. Então, quando vocês forem fazer, presta muita atenção na alça. Porque não adianta nada a mochila ser bonita desse jeito. E ter umas alças que na roupa, na frente da boneca, fica a coisa mais feia do mundo. Tá? Mas eu gostei. Tá bonitinho. O que mais? A roupa do Boff, né? A roupa do Boff… Vou falar dela, a roupa do Boff. A roupa do menino só pecou numa coisa. Eu achei o óculos dele muito simples. Achei muito simples, sem brilho, sem nada. Eu acho que até os Boff que jogam, né, os caras que jogam, é isso. Gostaria de um óculos um pouquinho mais… sei lá, mais atrativo. Mas uma coisa que eu gostei foi a cor do short. Porque a cor do short combina com o resto do look, entendeu? Não tem nada a ver você botar um jeans claro naquele look. Não combina. Eu sou designer estilista. Não combina. Então, esse short, achei que ficou interessante, ficou bonito. Agora, o óculos, eu achei que faltou um pouco de trabalho no óculos. Faltou trabalhar um pouco mais o óculos pra dar um Q a mais. Porque ele tá bonito, mas ele tá muito simples. Faltou um Q nele, um Q. Bom, de qualquer maneira, vamos fazer o nosso look pra gente poder jogar uma partida, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o amarelito vai odiar. Esse jeans eu já tenho, essa arma eu já tenho, essa também eu já tenho. Esse cachorro eu não tenho. Ai, meu pai do céu. Vai logo, eu quero coisa do cachorro. O Álvaro. Ai, meu pai. Ai, vai. Olha, não vou falar nada, hein. Eu quero o cachorro. Obrigada. Ai, ele é um fofo. Ai, ai, cachorrinho da mamãe. Agora vamos no sorte royale. Sorte royale. Ai, caralho. Essa eu já peguei, não adianta. Só um chute na cara! Filho da puta! Esse aqui também eu já peguei. Ai, gente. O que que eu não tenho, ó? Alguém sabe me dizer? Não adianta, amor. Já peguei todas. Já tenho todas. Everything! Obrigada! Vamos fazer o look então, tá? Vamos colocar o passe novo, obviamente. Eu acho que… Do passe novo eu vou mudar o short. Me desculpem quem gostou do short, mas eu vou mudar. Do passe novo eu vou ter que mudar o short, porque eu não gostei. Eu não autorizei. Eu tô enojada. Eu sou tão fã dessa calça que tudo que… Olha! Olha como muda! Olha como dá um quê a mais, tudo preto, entendeu? Dá um quê a mais, cara. Tudo bem que essa calça não tem nada a ver com esse look e tal. Alça, mira, blá, blá, blá. Ó, até essa aqui já dá uma coisa a mais, ó. Já fica mais bonita. Eu vou usar essa, não é nem dessa roupa. Mas ó, o short preto, muito melhor. Ah, mas fica muito preto. Não tá muito preto. O preto é uma cor coringa. Fica bem com tudo. Não tem nada a ver. Nada a ver, amore. Nada! Até o vermelhinho combinou com o sapato e combinou com o negocinho aqui. Com o boné, com o tubo. O pet, eu vou colocar… Não tem o poring vermelho, né? Tem esse aqui, mas deixa eu ver se tem um outro. Esse, esse é o que mais combina com essa roupa. É o Shiba tradicional. Tem esse aqui também, mas acho que fica muito vermelho. Eu prefiro esse. Ó, combina, entendeu? Tão lindo! Vou colocar a parede de gel. Pronto. É, cofre. Agora a gente vai em coleção. Vamos começar com as armas. Arma vermelha. Essa aqui é vermelha com preta, mas laranja, enfim, tanto faz. Essa arma não é feia, mas também não é bonita. Vou deixar ela aí. Se bem que essa aqui fica muito amarelo, né, gente? Essa fica muito amarelona. Acho que é melhor essa. Essa… Tem que tudo combinar, monocromática. Eu sou cromática. Ai, se bem que eu nem… Eu nem uso lança, gente. Então eu não vou trocar, não. Essa arma eu não uso, dificilmente eu pego ela. Tem essa aqui e tem essa. Essa aqui que tá mais combinante. Essa aqui… Pode ser essa mesmo. Essa aqui tá de boa. Eu vou colocar essa, mas ela não combina muito, né? Porque ela é preta com vermelho, mas ela tem um fundo verde. Então, não sei. Vou colocar o paraquedas novo. Esse de gatinho, que eu adorei. Ai, que fofo! Fechou, então. Simbora. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cofre. Jogaste. O que é isso aqui? Um presente. Ah, um presente do Weedizão. Vai pro vídeo. Vamos saber o que é que o Weedizão dele. Ele nem sabia que eu tava gravando o vídeo. Eu falei pra ele, o Weedizão, o nosso relacionamento ainda não pode ir ao público. Menino, tem que ser com calma. As pessoas vão se assustar, porque eu sou muito bonita pra você. Elas vão ficar… Gente, mas por que é que é ele? Não tem nada a ver. Vamos ver agora o que ele mandou. Oi. Ai… Ai, vamos coletar, né? Eu pensei que era uma declaração de amor. Oi. Ai, bacana. Gostei demais, adorei. Ai, mandou um gatinho. Ai, mandou uma catinha pra mim. Ai, meu Deus do céu. Hum… Gente, o resumo desse vídeo, o resumo desse romance vai ficar pro próximo vídeo. Junto com a partida, tá bom? Então, beijo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo.